E aí pessoal, beleza? Para quem não me conhece, Fernando Braseiro e este é o RetroGamesBR 3.0. O vídeo de hoje, retomando a nossa série sobre o Sonic, Sonic 2 The Hedgehog do Mega Drive, estamos na sexta fase, a Mystical Cave, a Caverna Mística, essa fase que pouca eu joguei, mas ela era bem bacana pelo clima sinistro, parece uma floresta mágica, tem esses morceguinhos, ah, esqueci que esses bichinhos aqui só podem matar eles quando tiver que a luzinha apagada. Tem uns morceguinhos também, daqui a pouco aparece, sempre com os anéis clássicos, altas passagens secretas, espinho para tudo que é lado, vamos tentar fazer o caminho por cima aqui, beleza? Peguei uma moedinha, sempre tem caminhos escondidos, então volta e meia, dou uns pulinhos na parede para ver o que eu acho. Vou fazer essa trilha de moeda aqui, show de bola, está dando para acumular bastante ainda. Volta e meia e vem esses bichinhos sem vergonha aqui, querendo matar a gente. Ah, caramba! Ah, acendeu a luzinha, perigo, show, foi para o saco. Vou tentar acumular aqui, ah, não acredito, para abrir tem que segurar no cipózinho, show. Segura aí, Tails, fica aí. Vou cair nessa pranchinha aqui para ver o que acontece. Eu não lembro muito bem os caminhos dessa fase, especificamente. Ela é caminho estranho para mim, eu não lembro mesmo. Eu já zerei o Sonic 2. Mas algumas fases, principalmente as 4, 5 primeiras, eu joguei muito mais, né? Essa aqui é mais quando ia zerar mesmo o jogo. Ah, caramba! Tá, cheguei uma caixa de moedinha. E é só que se aproveita daqui. Vamos voltar aqui para cima. Vamos na ponte quebradiça. Ah, caramba! Acrapula! Ah, tá. Nossos reflexos de ouriço estão meio lentos. Vamos de novo. Ah, mas eu estou muito atacarado. Reflexo de ouriço. Vai Sonic, vai Sonic. Beleza. Será que já voltou? Ah, quero ver esse medo de pontinha. Aí! Show! Ah, mas eu estou de azar, né? Beleza. Uma moedinha. Achei que ia chegar perto do centro e estou com uma moedinha. Show de bola. Vamos ver o que eu acho aqui para cima. Tem que cuidar. Ai, caramba! Tem coisas ocultas aqui. Tem um cipózinho ali para segurar. O que é? Opa! Portinha secreta. Tá, fica aí. Ai, caramba! Ah! Não! Cai, droga! Os caminhos, geralmente, quando é por cima, é mais seguro. Eu não sei o que me espera aqui. Ah, beleza. Invencibilidade. Do nada acertei, irmão. Dei uma jogada dentro. Vamos aproveitar. Ah, droga. Não vamos aproveitar nada. Ah, deixa eu passar. Ah, mais um. Vamos lá. Vamos aproveitar. Peguei uma invencibilidade por cima da outra. Nossas invulnerabilidade. Elas enganam, que às vezes a gente cai. A gente fica afobado. Não consegue fazer as coisas direito. Ah, errei o cipó, não acredito. Vou ter que dar uma voltada. Ó, esse aqui tem que acertar só na cabeça. Beleza. Vamos voltar. Ah, ele tem um esqueminho ali. Ah, fala sério. Aí, pegou esse pãozinho. Mais um. Ó. Vamos pegar o escudo. Vamos subir nesse bagulhete. Tá, aqui não tem nada. Volta e medo de elas passar as secretas. Por isso que eu dou uma conferidinha. Cuidado que você queima o mato esmagado. Show. Saímos. 73. Acho que dá pra pegar uma vidinha, né? Falta só 27. Ah, não dá mais. Beleza. Passamos na primeira fase. Pausa pro café. Show de bola. Vamos lá. Segunda fase do Mystical... Mystic Cave. Pessoal, quem puder já deixa o likezinho. Se inscreve no canal, muito importante, dá aquela forcinha. Tô retomando a série do Sonic 2 The Hedgehog do Mega Drive. Foi o primeiro jogo que eu tive. Então, assim, ele é muito nostálgico pra mim. É um baita de um jogo. Apesar de eu não ser muito bom. Vocês já devem ter reparado que tô toda hora tomando dano. Mas é muito bom. Ó, quem tem guri, guria, quem tem filho, recomendo. É um jogo simplinho. Se mexe e pula, ele não mata o robô. Ele liberta o animalzinho de dentro do robô. Então, assim, ó. O Sonic mata pro bem. Não é violento. Não tem sangue. Não tem nada. O vilão, que é o Robotnik, ele também não é lá. Vocês, ó. Vocês malvadeza. Então, assim, pessoal. É um joguinho bacana. Cenário é bonito. Mega Drive. Trilha sonora, muito boa. Quem não tá conseguindo reparar na trilha sonora. Todos os jogos do Sonic, na minha opinião, tem a trilha muito bem desenvolvida. Fora que, ó, o desenho do Sonic, ele é amigável, né? Pode dizer, ele é um herói de respeito ali. Tem o fiel ajudante, amigo dele, né? O amigo dele, o Tails. A dinâmica do jogo é simples, né? Joga, pula, corre. Não toma dano. Eu só não consigo não tomar dano. Tô toda hora tomando. Vou matar esse cascudinho, tá? Vamos lá. Se eu sou mais 10 moedinhas, eu ganho uma vida. Esperar esse bichinho sair, show. Mais 6. Ai, ai, ai. Ai, mais um. Só que falta. Ali, beleza. Tá ali minha vida. Show, ganhei mais uma vidinha. 11. Show. Vou pegar aqui o Minamanha, que a gente tem tempo. Lembrando a gente ser... Ah, caramba. A gente sempre tem 10 minutos pra passar de fase. Então, o canal é a gente poder jogar pelo menos umas... Uma base de uns 3 minutos antes de chegar no chefão. Dá pra explorar bastante. Aqui tem que cuidar os Cabeças de Centopeia. Beleza. 120 e poucos. 35. Vou pular ali. Show. Segura. Ali tem uma moedinha. Aí, beleza. Fica aí, Tex. Pode ficar aí. Não me atrapalhe. Dessa vez ainda não tomamos dano. Mas sempre tem tempo. Show. Escudinho. Muito importante pra essas fases cheias de espinhos. Acredito que já seja o boss. Eu tô começando a emparelhar a tela. Caminho reto. Vamos lá. Beleza. Chegamos. Tô de escudo. Eu não... Realmente eu não lembro. Ai, caramba. Tá, tem que esperar ele descer o... Ai, caramba. Pega, 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 pega. Ai, caramba. Ah, tem que fugir dos Estalagmits. Tá, baixa. Baixa os braços. Agora ele levanta e eu bato por baixo. Mais uma pancada e eu já resolvo a parada. Ai, caramba. Caraca, caramba. Caraca, ô. Beleza. Pum. Já é, Elvis. Fase 6 do nosso Sonic 2 da Hedgehog. Está concluída. Vamos libertar nossos amiguinhos. Sai um monte de galinha e ratinho. E está concluída a nossa sexta fase. O Mystic Cave. Do Sonic 2 da Hedgehog. Do Mega Drive. Certo? É claro. Todo mundo que assistiu aqui, muito obrigado pela atenção. Quem puder deixar o likezinho, eu agradeço. Quem não gostou, pode dar deslike. Não faz mal. Só manda nos comentários. Ah, não gostei por causa disso. Eu vou tentar melhorar até agradar todo mundo. Certo? Muito obrigado. E até a próxima. E até a próxima. E até a próxima.